A vereadora de Chapecó, Marcilei Vinhate, do PSB, foi eleita a nova presidente da Uvesc, União dos Vereadores de Santa Catarina. Em 50 anos de história, é a primeira vez que a entidade vai ser comandada por uma mulher. Ela liderou a Chapa Juntos, que conta com representantes de todas as regiões do Estado e de vários partidos. A eleição foi realizada durante a programação do Encontro Anual de Vereadores no Auditório Antonieta de Barros da Assembleia Legislativa, em Florianópolis. 176 vereadores das 58 câmaras municipais conveniadas votaram. A Chapa, encabeçada por Marcilei, recebeu 129 votos, 72,7% do total. Já a Chapa, liderada pelo vereador Pedro Augusto da Cunha, de governador Celso Ramos, obteve 46 votos. Um vereador votou em branco. Marcilei cumpre o terceiro mandato como vereadora, é pedagoga, doutora em geografia, e no ano passado presidiu a Associação de Câmaras Municipais do Oeste de Santa Catarina. Ela traz como uma das propostas para a gestão à frente da Uvesc a valorização dos vereadores para a construção de políticas públicas. Nós vamos fazer um grande movimento de vereadores nesse Estado para contribuir na produção de política pública. Os vereadores são em grande quantidade, representam os municípios, estão na ponta das necessidades na nossa comunidade, portanto esse movimento federado, organizado, em união, vai fortalecer com certeza os nossos municípios, mas não só os nossos municípios, na discussão do abastecimento, da energia, das rodovias, das ferrovias. É isso que a gente tem que pensar, como é que a gente contribui a partir da opinião de quem está lá na ponta. A posse da nova diretoria está marcada para o início de maio. O atual presidente, o vereador de Concórdia, Anderson Guzato, do PR, fez uma avaliação da gestão dele à frente da Uvesc. Foram dois anos de muito trabalho, assumimos uma entidade num momento desafiador, pós-pandemia, enfrentando muitas dificuldades, mas conseguimos dar a volta por cima, com muito empenho, dedicação, entrega, reconstruímos a Uvesc em todos os sentidos, modernização, repaginação, financeiramente, hoje a entidade vive um momento muito bom. Foi muita dedicação, muito trabalho e espero que o próximo presidente que vier possa, de fato, dar continuidade às ações, melhorar o que tem que ser melhorado e realmente levar o VESC cada vez em patamares maiores daquilo que está hoje.